A CIDADE NO BRASIL Há dias fui encontrá-la na quinta de minha avó A fazer atletismo só com o meu primo Tó Eu fiquei muito espantado mas ela não se importou Convidou-me para acabar o teu Tó não acabou Fui logo sem citar pois era a minha função Dá a moça um bom pá e foi ser um figurão Mas no meio do nosso treino escorreguei mas não caí Desde eu não me meto em aventuras como assim Eu tenho uma vizinha que se chama Chubaquina Vejam lá tenho cuidado pois ela é muito tranquina Ela é muito tranquina e é muito aproveitadora A vizinha Chubaquina é muito conquistadora Ela é muito tranquina e é muito aproveitadora A vizinha Chubaquina é muito conquistadora Há dias fui encontrá-la na quinta de minha avó A fazer atletismo só com o meu primo Tó Eu fiquei muito espantado mas ela não se importou Convidou-me para acabar o teu Tó não acabou Há rica vizinha Fui logo sem citar pois era a minha função Dá a moça um bom pá e fazer um figurão Mas no meio do nosso treino escorreguei mas não caí Desde eu não me meto em aventuras como assim Mas no meio do nosso treino escorreguei mas não caí Desde eu não me meto em aventuras como assim Lisboa, querida Lisboa Cheia de recordações Conta lá o que fizeste A tantos belos perigões Dessa gente e de outros tempos Só a sua imagem pica Como o homem do carvão Outra venda de paga grita Lisboa, Lisboa Mais pobre te vejo Só nada mudou O teu gantejo Que baixa teus pés Com ternura e pinta Lisboa, perninha Lisboa, perninha E chupa, tem linda Amor a dois de tesouras O homem dos paladares Não tem vergonhas, Lisboa Dessas tradições benchares Só o homem das castanhas Só o homem das castanhas Se ouve, pois, quem não gosta Ou a voz de uma varinha A guitarra de Pantacosta Lisboa, Lisboa Mais pobre te vejo Só nada mudou O teu gantejo Que baixa teus pés Com ternura e pinta Lisboa, perninha Lisboa, perninha Lisboa, perninha Lisboa, Lisboa Lisboa, perninha Mais pobre te vejo Mais pobre te vejo Sal, nada mudou O teu gantejo Que baixa teus pés Com ternura e pinta Lisboa, perninha Lisboa, perninha Lisboa, perninha Lisboa, perninha Lisboa, perninha Que baixa teus pés Com ternura e pinta Vida, Lisboa Verdeira, Lisboa Verdeira, Estou batalida. Vida, 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 Lisboa Verdeira, Estou batalida. A CIDADE NO BRASIL 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 A Rua onde mora era antes triste Tem agora a tendinha O meu papo existe Não tem preconceitos A todos encantam Os donos da casa A teia também canta Tendinha que estiça Que tem que condão Não deixes morrer Essa tradição Se fós a tendinha Entra na leste O meu bem sagrado Viola a guitarra Tem que estar com o meu bem sagrado Se fós a tendinha Entra na leste O meu bem sagrado E me diz que Estimeste O teu vivo contente Aqui ouvi-me-me-mi-ru Se fós a tendinha Entra na leste O meu bem sagrado Viola a guitarra Fabista Funda A canta O seu fado Se fós a tendinha Entra na leste O meu bem sagrado E estima dizendo que o vivo contenta que eu li Uma porta pirata, uma ato moldado E tudo é que fala, dizendo que afago As portas pequenas da urina casinha Janelas piratas, é assim a caminha As velas acesas, a luz apagada A CIDADE NO BRASIL 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 Com carinho e devoção O ser bombeiro É trazer constantemente O mundo pode um carinho Ao dentro do coração O ser bombeiro É ser forte, ser valente É amar a sua fada Com carinho e devoção O ser bombeiro É trazer constantemente O mundo pode um carinho Ao dentro do coração O ser bombeiro É trazer constantemente O mundo pode um carinho Ao dentro do coração A luz se levita Que o ser que não liga Até nem repara É sermos felizes E deixar raízes Na terra onde faz Eu cá sou feliz Por isso me diz Que acertei em mim Almeirinho E a terra de paz e amor Tens beleza natural És mista da capital És mista da capital E o jardim de Portugal És uma flor Almeirinho Almeirinho Que servei portuguesa Que servei portuguesa É o melão famoso O vinho gostoso Para toda a era E o que é O que é o país conhece O que é o país conhece A gente que aquece Com a sopa de fé Almeirinho 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 Minha terra de paz e amor Tens beleza natural És mista da capital No jardim de Portugal És uma flor Almeirinho Almeirinho Nobreça do teu povo És galinha Tua graça Vim cantar Em calma e há de portar Pode-me ser algo Quebrar Ó terra minha Ó terra minha Almeirinho Almeirinho Minha terra de paz e amor Tens beleza natural És mista da capital No jardim de Portugal És uma flor Almeirinho Almeirinho Da nobreça do teu povo És galinha Tua graça Vim cantar Vim cá Vim a te portar Vim dizer algo Quebrar Ó terra minha Almeirinho 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 A nobreça do teu povo És galinha Tua graça Vim cantar Vim cá Vim cá Vim há de portar Pode-me ser algo Quebrar Ó terra minha Almeirinho Almeirinho A linda mantinha Belorio Quebrar O dia Ora Aqui a felicidade A toa a sua emoção Ó mais jovem coração Seja qual for a idade Ó aqui está Do que eu sou invento Pois tu és o vento Que sigo no meu jardim Tua ternura em beleza, o rio é com certeza, o altar é o homem. O que é Zeno vem servir, orgulho na sua casa, com o Chico a dirigir, uma equipa bem formada, moças lindas ao passar, tão por coração inteiro, muitas mais irão casar, um dia lhe irão chamar, meu santo casamento. É só dois lindas mantinem, é noite que é de dia, mora a minha felicidade. É toda a sua emoção, ao mais jovem coração, de qual for a idade. Batizado ao casamento, o preso é seu rei, deixe do meu jardim. Fraterno e beleza, humilha com certeza, o altar é o homem. Fraterno e beleza, humilha com certeza, o altar é o homem. Fraterno e beleza, humilha com certeza, o altar é o homem. Fraterno e beleza, humilha com certeza, o altar é o homem. Fraterno e beleza, humilha com certeza, 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 humilha com certeza. Batizado ao cansamento Pois tu és o imenso Neste louro no meu jardim Tua ternura inglesa O milho é que exercita O altar em Almeida Cantar um fado Se está triste o levante Pois o fado tem um dom Tem um dom de galante Quem canta um fado Ele faz seu talismã Para o dia correr bem Cantar um fado de manhã Um narco de pão e queijo E uma pia de Almeida De Almeida está ao foguete Diz que o povo é mesmo assim E quando há uma ospedista No silêncio se manda É Portugal que anda É Portugal que canta E todo o fado Não é só que estes em dor Também podes ser alegre Alegre cantando amor Meu fado amigo Que de forma tão bizarra Pensam tão por disfarçados A viola e a guitarra Um narco de pão e queijo E uma maminha de Almeida Não vem estar ao foguete Este fogo é mesmo assim E só uma ospedista No silêncio se levanta É Portugal que canta É Portugal que canta Tentar o fado Se estou triste O fado tem o fado Tem o dor de ser galante Quem canta o fado Que ele faz seu tristão Para o dia que o garra Cantam o fado de manhã Um narco de pão e queijo E uma viriga de Almeida Não vem estar ao foguete Este fogo é mesmo assim E só uma ospedista No silêncio se levanta É Portugal que canta É Portugal que canta E só uma ospedista No silêncio se levanta É Portugal que canta 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 Repara quando ela passa Quando ela va a boliça É como o vinho mais puro E se bebe à nossa mesa Tem olhos de cor do mar Quando vir da praia São ondas de marés vivas As pregas da sua saia Aqui, ali, quando passa Lisboa passa com ela E ela vai sem a graça Ela passa fresca e vela Aqui, ali, quando passa Lisboa vai à janela E ela vai cheia de graça Lisboa passa com ela Tem cheios de lua cheia Na ternura do abraço Lua cheia de tristeza Quando saio do abraço O corpo seme com vento A boca dança com um beijo Nos cabelos dorme à noite É sempre assim É sempre assim que eu a beijo Quando ela repara Quando ela passa Quando ela leva a boliça É como o vinho mais puro Que se bebe à nossa mesa Tem olhos da cor do mar Quando vir da praia São ondas de marés vivas As pregas da sua saia Aqui, ali, quando passa Lisboa passa com ela E ela vai cheia de graça Ela passa fresca e vela Aqui, ali, quando passa Lisboa vai à janela E ela vai cheia de graça Lisboa passa com ela E ela vai cheia de graça E ela vai cheia de graça E ela vai cheia de graça Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o amor verdadeiro Ninguém pode esquecer Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A dança comigo só mais uma vez Porque eu vou dançar Os acudidos são o português Ai, rica Ai, mulata Ai, mulatinha A dança comigo só mais uma vez Porque eu vou dançar Os acudidos são o português Ai, mulata Ai, mulatinha A dança comigo só mais uma vez Porque eu vou dançar Os acudidos são o português Porque eu vou dançar Os acudidos são o português Porque eu vou dançar Os acudidos são o português Pela nova do meu português Estava em que fosse minha Tens polícias naturais Que fazem que ria Não gostas de se lidar No verão és animada Os bailaritos não faltam Nessa bela escanada Ai, miraritos Ai, miraritos Ai, miraritos Ai, quem me vê O dano ao mar Vestas de baile E miraritos são o português O dano ao mar Ai, miraritos Ai, miraritos É assim mesmo Você não viu Mas sempre o dano ao mar Ai, miraritos A alegria A alegria que eu fiz o dia Senhora que linda és praia Com o rio virá teus pés Mostras bem ao visitante O paraíso que é Mas se preparou o santo Que lhe dava um bom cordão Se voltasse-lhe um ponte Todos os anos no terão Ai, miraritos Ai, miraritos Ai, miraritos Ai, quem me vê O dano ao mar Vestas de baile E miraritos Se o churrasco Ando ao mar Ai, miraritos É assim mesmo Você não viu Mas aqui o dito E será sempre Enquanto o homem A alegria Que lhe dava um bom Ai, miraritos E assim mesmo Você não viu Mas aqui o dito E será sempre Enquanto o homem A alegria Que lhe dava um bom A alegria A alegria Mas aqui o dito A CIDADE NO BRASIL 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 E o feitiço de uma canção Ao sentir o teu abraço E a cariça tão sensual Eu e tu vamos desfrutando Este dia bem tropical Eu e tu vamos desfrutando Este dia bem tropical Eu tive um cavalo russo Que se chamava Xenão Eu tive um cavalo russo Que se chamava Xenão Uma capona previa Que eu vi sem fim Como o boi-meu Era o cavalo mais lindo Que havia no Rio de Janeiro Eu nunca tive outro assim Tão mais que em mim Ainda hoje Saltava pequeno primor Te fazia com graça Saltava pequeno primor Te fazia com graça Era boa a toria De levar-se a vacilar No campo ou na praça Corria lápis com o moço E nenhum outro passava E quando vieram correr Com a presença E sofrer A todos me esmava A brincar lá na zia Podiam-no admirar A brincar lá na zia Podiam-no admirar Ainda parece que eu vejo A perda dejo correr a saudade Houve um doiro que o matou Num dia de felicidade Eu nunca mais montei Nem sai se o parai Tal é saudade Houve um doiro que o matou Num dia de felicidade Eu nunca mais montei Nem sai se o parai Tal é saudade As rosas que eu te mandei Mataram o meu desejo E em troca do que dei Perceber-te que me deixe E tão alegro depois De nossos beijos trocar Na festa fomos os dois De braço a te cantar Ai que bem cheira Que bem cheira A linda rosa Ai que bem cheira Que suave o céu de fuma Ai que bem cheira Que bem cheira A linda rosa Ai que bem cheira Que suave o céu de fuma Olhe, olhe, olhe A polícia Sou vaidoça Por uma rosa Trago o coração em luz Olhe para a rua O povo caminha Como nós vai folião Minha mama tua Tua mão na minha Coração com coração Olhe para a rua O povo caminha Como nós vai folião Minha mão na tua Tua mão na minha Coração com coração As rosas que eu te mandei Mataram o meu desejo E em troca do que te Te vi de ti um beijo E tão alegro depois De nossos beijos trocar Para a festa fomos os dois Para a cidade cantar Ai que bem cheira Que bem cheira A linda rosa Ai que bem cheira Que suave o céu de fuma Ai que bem cheira Que bem cheira A linda rosa Ai que bem cheira Que suave o céu de fuma Olhe, olhe, olhe Feliz e sou baidosa Por uma roça Trago o coração em luz Olhe para a rua O povo caminha Como nós vai folião Minha mama tua Tua mão na minha Coração com coração Olhe para a rua O povo caminha Como nós vai folião Minha mama tua Minha mama tua Tua mão na minha Coração com coração Olhe para a rua O povo caminha Como nós vai folião Minha mama tua Tua mão na minha Coração com coração Quem mora naquela rua Onde eu moro na minha Quem mora naquela casa Morou na minha casinha Quem mora naquela rua Já teve o meu coração Quem mora lá morou cá Já me teve todo a mão Quem mora naquela rua Morou agora superado Já morou na minha casa E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora na minha casa Quem mora naquela rua E já morou naquela Onde eu encontrava a ternura E por detrás de uma janela Quem mora naquela rua Mora longe de baixo Quem mora na minha casa Quem mora naquela rua Morou no meu coração Quem mora naquela rua Mora agora separado Já morou na minha casa E já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora na minha casa Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Música Quem mora na minha casa Quem mora na minha casa Quem mora na minha casa Já dormiu ao meu lado Quem mora naquela rua Não sabe como se ama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua Já dormiu na minha cama Ai, 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 onde sapeste que vai Ai, 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 prende o mundo pra tocar Ai, 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 onde sapeste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Vem chegar a tua folia Deixei meu mano passar Vem com ela a alegria Sai as pretas a rodar Ai, 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 não deixa a peste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Ai, 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 não deixa a peste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Eu ficava bem contente E ao vir com sentida A tocar toda a gente Ver o rachanca da esquina Ai, 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 não deixa a peste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Ai, 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 não deixa a peste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Ai, 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 põe meu mano pra tocar Ai, 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 põe meu mano pra tocar Ai, 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 não deixa a peste que vai Ai, 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 põe meu mano pra tocar Pachecando a folia Deixei meu mano passar Com ela abria Sem as pretas a rodar Ai, 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 não deixa a festa acabar Ai, 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 põe minha mão pra tocar Ai, 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 não deixa a festa acabar Ai, 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 põe minha mão pra tocar Ai, 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 não deixa a festa acabar Ai, 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 põe minha mão pra tocar Ai, 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 não deixa a festa acabar Ai, 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 põe minha mão pra tocar Ai, 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 põe minha mão pra tocar Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este mar é, depois de deixar, um sabor de ilusão, um gosto de te amar, mas quando vai, tudo se vai, não sei se vai, não sei se vai, para sempre. Fiquei curado neste mar, este vai, vem de ir e voltar, ausente. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Mas quando vai, tudo se vai, não sei se vai, não sei se vai, para sempre. Fiquei curado neste mar, este vai, vem de ir e voltar, ausente. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Tu vens na maré, trazer-me o luar, o mar de sonhos teus, promessas de ficar. Tu vens de maré, depois de deixar, um sabor de ilusão, um gosto de te amar, mas quando vai, tudo se vai, não sei se vai, não sei se vai, para sempre. Fiquei curado neste mar, neste vai, vem de ir e voltar, ausente. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Eu amo você, meu amor, meu bem, mais que tudo nessa vida. Nesta noite nossa, meu amor, meu bem, vamos provar e dançar. Oh lá do mar, que vai e vai, o teu lugar é mais além, na praia. Eu vou rodando sem parar, ando nas estradas do sul, vou de terra em terra, não paro de viajar. Gosto de apreciar toda esta gente, nos salões a bailar, mas o que eu mais gosto de todas as coisas, é você me abraçar. Eu amo você, meu amor, meu bem, mais que tudo nessa vida. Nesta noite nossa, meu amor, meu bem, vamos provar e dançar. Agarradinho é você, meu amor, meu bem, nós dois e eu no ar. Eu amo você, meu amor, meu bem, mais que tudo nessa vida. Nesta noite nossa, meu amor, meu bem, você é minha querida. E se você quiser, meu amor, meu bem, vamos provar e dançar. Agarradinho é você, meu amor, meu bem, nós dois e eu no ar. Agarradinho é você, meu amor, meu bem, você é minha querida. Vou andando nessa vida de um lado para o outro, vou rodando sem parar. Ando nas estradas do sul, vou de terra em terra, não paro de viajar. Gosto de apreciar toda esta gente, nos salões a bailar. Mas o que eu mais gosto de todas as coisas, é você me abraçar. Eu amo você, meu amor, meu bem, mais que tudo nessa vida. Nesta noite nossa, meu amor, meu bem, você é minha querida. E se você quiser, meu amor, meu bem, vamos provar e dançar. Agarradinho é você, meu amor, meu bem, nós dois e eu no ar. E se você quiser, meu amor, meu bem, vamos provar e dançar. Agarradinho é você, meu amor, meu bem, nós dois e eu no ar. Eu amo você, meu amor, meu bem, mais que tudo nesta vida Nesta noite nossa, meu amor, meu bem, você é minha querida E se você quiser, meu amor, meu bem, vamos com a parede dançar Agarradinho é você, meu amor, meu bem, no nosso Guadaluá São as palavras que eu para ti escrevo e sei que não é tarde demais São só palavras, sim, são só palavras, embora saiba que mereces muito mais E quando penso no que nós fizemos, o céu azul, o sol a brilhar Não há palavras, sim, não há palavras, para descrever aquilo que eu não vou contar Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Como eu quero dar, forte a ti tão louco Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Como eu quero dar, forte a ti tão louco Os teus desejos são eternos Os beijos que loucamente tu me deis dar Não há palavras, sim, não há palavras, neste momento não consigo decifrar E quando penso no que nós fizemos, o céu azul, o sol a brilhar Não há palavras, sim, não há palavras, para descrever aquilo que eu não vou contar Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Como eu quero dar, forte a ti tão louco Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Como eu quero dar, forte a ti tão louco Música E quando penso no que nós fizemos, o céu azul, o sol a brilhar Não há palavras, sim, não há palavras, para descrever aquilo que eu não vou contar Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Como eu quero dar, forte a ti tão louco Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás Vem amar, sorrir e cantar, neste amor verás A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pode escrever meu bem, eu juro, com você no meu futuro, ninguém vai nos separar. Te amo, te amo, só você é tudo o que eu queria. Te amo, te amo, toda vida é mais um dia. Te amo, te amo, só você é tudo o que eu queria. Te amo, te amo, toda vida é mais um dia. A minha alegria é tanta, que eu já nem como na janta, estou sonhando com você. Minha luz iluminada, mostra a porta em dia abrada, para ter tudo a mercer. Sem ti já não sou ninguém, e não me engano porém, se disser que sem ti enlouqueço. Minha sombra, meu jardim, como é bom amar assim, até o tempo esqueço. Te amo, te amo, só você é tudo o que eu queria. Te amo, te amo, toda vida é mais um dia. Te amo, te amo, só você é tudo o que eu queria. Te amo, te amo, toda vida é mais um dia. Música Te amo, te amo Só você é tudo o que eu queria Te amo, te amo Toda a vida é mais um dia Te amo, te amo Só você é tudo o que eu queria Te amo, te amo Toda a vida é mais um dia Música Eu sei, meu bem Tudo o que sonhei eu vejo hoje em você Eu sei, meu bem Só uma palavra eu quero ouvir de você Eu vou então sonhar Nossa vida vai mudar Se você também me quer É só dizer sim Baby, sim Eu sei, meu bem Que toda essa ânsia não vai me ajudar Eu sei, meu bem Eu sei, meu bem Mas é assim mesmo Eu sei, meu bem Eu não quero mais sonhar Sua presença em frente e só meu corpo Já não posso mais esperar Mais esperar Eu sei, meu bem Eu sei, meu bem Que a sua resposta não vai mais demorar Eu sei, meu bem Que essa paixão nunca vai terminar E agora vou calar É a sua vez de falar Fecha os olhos se você me quer Diga sim Baby, sim Lá, 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 lá Eu sei, meu bem Eu sei Eu sei, meu bem Eu sei Eu sei, meu bem Eu sei Quem dera ter essa linda roça Que linda roça Do teu jardim Não vi nascer outra mais formosa Essa linda roça Nasceu pra mim Sei que fui eu quem te viu primeiro Nesse canteiro Oh, linda flor Por isso eu sei Essa linda roça Essa linda roça Nasceu pra mim Mas essas flores que têm perfume São mais ciúme do que eu pensei Por isso as roças têm no seu galho Uma testa a par Que eu diga a mãe Choveu Choveu, choveu Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Quem dera ter essa linda roça Que linda roça Do teu jardim Não vi nascer outra mais formosa Essa linda roça Nasceu pra mim O deus da roça Tem meu carinho Tirou espinhos Por todo o verão Nas no seu amor Há de ser eterno Não existe imperno No meu coração Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Choveu, choveu No meio da flor E nasceu, nasceu O meu primeiro amor Vem comigo amor Vem comigo amor Vem com o meu primeiro 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 amor Com o meu primeiro amor amor Vem com o meu primeiro amor amor Vem com o meu primeiro amor amor Vem com o meu primeiro amor Vem com o meu primeiro amor amor Vem com o meu primeiro amor amor Vem com o meu primeiro amor 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 comple Vem com o meu primeiro amor amor Vem com o meu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.